Compensado, cola, arame, couro, corda e muita disposição foram os elementos que juntos fizeram acontecer a oficina de tambores de folia. A ideia da oficina surgiu a partir de um projeto da Secretaria Estadual de Cultura e que contemplava a modalidade artesanato tradicional e foi realizada aqui em Ubar pela Adubar. Eu já tinha ouvido falar do Bilora, da qualidade dele, que ele dava esse tipo de oficina. Eu entrei em contato com ele, chamei o Bilora para fazer, ele tocou, montamos o projeto, foi aprovado, não é muito fácil, foram 150 páginas de projeto, de documentação, de comprovação de currículo e tal. Aí fomos contemplados, aí demorou também, saiu a verba agora e resolvemos fazer o curso. E o músico Bilora, que já é conhecido pelo seu toque de viola, veio compartilhar com os alunos da oficina seu conhecimento na fabricação de tambores de folia. O primeiro instrumento que eu tive contato foi o tambor, porque eu sou de uma comunidade rural, no município de Santa Helena de Minas, que é bem lá, no Vale do Mucuri, já na divisa com o sul da Bahia. E tem uma manifestação cultural muito forte lá, o batuque, que o batuque usa muito o tambor. Então foi o primeiro tambor que eu tive contato de bater o instrumento, foi o tambor. Então geralmente quem toca viola tem essa ligação com o tambor. Eu aprendi, dei algumas oficinas, e fui fazendo para mim, depois ensinando os outros, né? E hoje, quando precisam, eu vou, mas não é minha função principal, minha função principal é tocar viola, né? Os participantes vieram de cidades vizinhas, como Cataguás, Estocantins, Braspires, Leopoldina, Viçosa, além de Ubar. Os tambores fabricados tinham o destino certo, os congados de Ubar e de Braspires. Um reforço para que a tradição não acabe. Ajuda muito, porque aí o João vai vendo, né, a oficina que está tendo aqui, Ubar, e vai entusiasmando, né, para vir mais pessoas para defazer. E a gente não pode parar, não, porque nós já estamos meio defasados, muito pouca gente lá do congado, então os antigos, falei, acendo tudo, então nós somos mais antigos lá. Aí eu vim para poder dar uma força aqui, para poder aprimorar, né, da caixa aí, que eu falei assim, aí eu fazendo a caixa, eu vou ter que trocar, porque essa aqui é mais leve do que a minha, a minha é mais pesada. No passo a passo da fabricação, a troca de conhecimentos recém-adquiridos. E pouco a pouco, iam surgindo os instrumentos e a alegria de ver o trabalho realizado. A gente faz parte de um projeto social em Cataguase, para o jovem do Centro Cidadão, aí veio a oportunidade de a gente vir fazer essa oficina. Como você se sente sabendo que o instrumento que você fez vai ser usado, vai fazer música por aí? Ah, é muito gratificante, né, porque a gente ficou a tarde toda aqui fazendo isso e saber que vai ser usado por outras pessoas. Ah, acho bom. Boas oportunidades. Muito simples de fazer, para mim, olhando assim, ia ser difícil para fazer, mas está sendo muito fácil. E você ficou com vontade de fazer um tambor para você, para você estar tocar sabendo que foi você que fez? Bastante. A vontade de levar um desses para casa. Há uma diferença muito grande de você tocar no instrumento que você fez ou que alguém fez para você. Essa relação é uma coisa, assim, muito importante. Só quem vive essa experiência é que sabe a diferença que é. A diferença é de você comprar um instrumento lá na loja. Então, se você fez, a sua relação com ela vai ser, com aquele instrumento vai ser muito diferente. Essa participação é muito boa, principalmente o grande número de jovens que veio. Isso é um primeiro passo, porque daqui podem surgir outras ideias, podem surgir grupos, né, de repente eles podem continuar nessa área, porque é um artesanato, é um artesanato até muito bem valorizado fora daqui, às vezes você vai nos grandes centros, você vê esses instrumentos sendo vendidos e tal. É um primeiro passo para que abra outras janelas, outras oportunidades. A oficina foi encerrada no domingo, quando os tambores prontos foram utilizados pelos membros dos congados em um evento no tanquinho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto